Aqui ó, posto São Cristóvão Aqui na Marcolândia Galera, isso aqui é o seguinte Isso aqui eu tô quase chegando aqui Tá ali ó, divisa de estado Tá ali a placa Piauí com Pernambuco Pulou a lista e já tá no Piauí Aqui foi a única Posto que eu achei aqui nessa rodovia Na 326 O diesel comum Tá 5,69 O S10 também é o mesmo preço Aí o que que acontece Aí eu abatei e botei um óleo aqui Pra terminar de chegar Em Terevina, né Aí tal, beleza Aí o menino me ajudou ali A entrar ali Aqui porque a carga alta Né, ele ficou olhando Eu falei, ô véi, tomara que entre aí Que eu quero abatecer Senão nós ia ter que bater balde Mas é isso aí, né O restaurante São Cristóvão Todo mundo aqui gente fina, viu Tudo aqui Os meninos tratam bem O atendimento, beleza Tudo aqui é São os caras aí Tudo Tudo 100% aí, né